Olá, minha querida abelha! Se você gosta de cozinhar, gosta de flores e está em busca de ideias para fazer uma renda extra, você está no lugar certo. Me chamo Débora Gaioto, trabalho com flores comestíveis há 18 anos e este é o meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que desperta o interesse de muitas pessoas, como começar a trabalhar com flores comestíveis. Se você tem o desejo de explorar esse mundo encantador e lucrativo, esse vídeo é pra você! Vou compartilhar aqui duas dicas valiosas para que você dê os primeiros passos nessa jornada. Vamos começar? O primeiro passo para trabalhar com flores comestíveis é adquirir conhecimento sobre elas. E eu poderia falar aqui de muitas flores comestíveis, mas sim algumas flores que são mais populares. Por exemplo, o amor perfeito, que muitas pessoas têm no jardim de casa, inclusive. É rica em vitamina C, é colorida, tem crocância, tem sabor. Nós temos também as jasmins dos poetas, que são flores também muito usadas em jardim, né? Então é muito fácil de encontrar na vizinha, na mãe, na avó, na tia, no prédio. É uma flor super aromática, extremamente aromática, que a gente pode usar substituindo a baunilha, por exemplo. Quer ver mais? A gente tem as rosas, as rosas, né? Que além de ser considerada a rainha das flores, é um tempero super versátil na cozinha, que você pode fazer, por exemplo, água saborizada de rosas, salada de rosas. Você pode cristalizar as pétalas das rosas. E o legal das rosas é que, dependendo da cor da rosa, a gente tem um sabor de rosa. Então, quando você for fazer qualquer preparação, é muito interessante você usar sempre a mesma rosa, pra você não modificar o sabor do seu produto que você tá colocando à venda, ou que você tá fazendo pra alguma festa, pros seus clientes, tá? E tem também, gente, as calêndulas, que quem tá no ramo da gastronomia conhece muito, que é uma planta medicinal, tá? Ela é muito conhecida medicinalmente pra fazer chá, infusão, até produto de beleza, mas ela é ótima pra usar na gastronomia. A gente pode usar em saladas frescas, pode refogar com arroz, que ela também é conhecida como a safrão dos pobres. Ela pode ser usada em bolos com massas brancas, sabe? Pra dar cor, tom. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque é muito importante a gente conhecer as características de cada flor. Porque quando a gente conhece o que cada flor é útil, né? Qual o sabor, qual a cor, qual a textura, qual a personalidade daquela flor, você consegue criar produtos mais estratégicos e produtos com alma, eu diria. Produtos com intenção. Então, aquele seu produto não vai ser só um bolo normal. Vai ser um bolo diferenciado, um bolo com alma, um bolo com conhecimento. Porque você até encontra flores comestíveis por aí, mas nós não encontramos flores comestíveis usadas com estratégia, com dinâmica, com intenção, com conhecimento. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu acredito muito no uso das flores comestíveis como tempero. E é uma tendência na cozinha, é um furo no mercado, que muitas pessoas, os maiores profissionais da área, não conhecem. Grande chefe de cozinha não conhecem esse conhecimento que eu tô passando aqui pra vocês. Então, ao conhecer as características de cada flor, mesclando elas com o seu conhecimento, meu amor, você escolhe as melhores flores. E aí, o que que acontece? Você faz aquele produto fora da média, inusitado, que vai criar desejo no seu cliente. Aí você vai, de fato, se destacar no seu negócio. Agora que você já conhece algumas flores comestíveis, é hora de escolher as melhores opções pra trabalhar. Como escolher as melhores flores comestíveis, tá? Nós precisamos pensar que quando a gente vai usar um produto, a gente tem que selecionar um padrão de qualidade. Então, escolher flores mais frescas possíveis, escolher flores que não são produzidas com pesticida, flores que são produzidas como um produto, né? Como um produto a ser ingerido, como se fosse uma salsinha, uma cebolinha com alface, um tomate. E aí, assim, é muito legal você mesclar todo esse conhecimento das flores, os tipos das flores com textura. Qual flor tem mais textura? Qual flor tem mais cor? Qual flor é mais aromática? O que que vai combinar com esse ingrediente, né? Sei lá, é um bolo? Então, o que que vai combinar com essa massa de bolo mais escura? É uma flor, sei lá, o bolo é marrom? Então, que flor que combina com a cor marrom? Então, são essas dicas que você vai colocando no seu produto que vai fazendo toda a diferença na produção do seu produto, né? Aí você pode me falar assim, Débora, mas eu não tô achando fornecedor aqui perto de onde eu moro, da região onde eu moro. Não tô achando no mercado. Só tô achando aquelas flores de floricultura cheias de venenos, cheias de produto químico. Então, o que que você pode fazer? Cultivar suas próprias flores comestíveis. Quando a gente pensa que tem muita flor de jardim que é comestível, muitas vezes você até já tem essa flor na sua casa e você não sabe. A única coisa que você precisa fazer é mudar a forma que você produz essa flor. Em vez de você produzir da forma convencional, você começa a produzir a flor como se fosse um alimento, né? Que seu jardim vire uma horta e sua horta vire um jardim. Ai, Débora, mas eu moro num apartamento ou eu não tenho jardim. Então, é muito simples. Você pode comprar... Hoje em dia a gente encontra sementes com facilidade de flores comestíveis pela internet. Ou você pode comprar mudinhas de flores comestíveis, de espécies comestíveis e começar a plantar. Você precisa só de um espaço, mesmo se você morar em apartamento. Você precisa de um espaço que bata pelo menos 4 horas de sol por dia. Você tem esse espaço, meu amor? Você consegue plantar na sacada da sua casa, na varanda, no batente da porta, na cozinha, em qualquer lugar, tá? E tem flores estratégicas, tem flores que são mais fáceis de produzir. Essas flores que eu falei pra vocês são flores super climatizadas aqui no Brasil, que a forma de produzir não é muito complicada. Faltou ainda eu falar da lavanda. A lavanda dentata também é uma flor estratégica pra você ter. Você deixando ela no ambiente com sol, você consegue plantar e se divertir pra usar essas flores, tá? Então, produzir as flores comestíveis em casa não deixa de ser uma forma também de você manter a qualidade, né? Não só em casa, como no sítio, na fazenda, como também garantir a disponibilidade das flores comestíveis, tá? Então, você cultiva em casa, cultivar na sua casa, na sua casa, na sua fazenda. É uma forma de você garantir essa disponibilidade de flores pra você ter constante, caso você não tenha aí um fornecedor firme, ponta firme, que entregue pra você. Mas isso hoje em dia é um pouco difícil acontecer, porque já há muitos fornecedores de flores comestíveis perto de você, tá? Aí, deixa eu explicar pra vocês, além do sol, né, que precisa bater bastante, você precisa comprar, de repente, um substrato orgânico também, que é super fácil de achar pela internet, coloca lá, substrato orgânico. Como que você vai adubar essa terra? Sei lá, uma vez por semana, você coloca chorume, você pode colocar chorume da composteira, você pode colocar vitaminas naturais. Hoje em dia, a gente Google resolve muita coisa referente a plantio. Então, você tem que ter substrato orgânico, sementes de flores comestíveis, um espaço que bata pelo menos 4 horas de sol e regar, dançar conforme a música. Débora, mas como eu rego, né? Na verdade, regar, gente, é mais simples do que se parece. Você tem que ter um contato mais íntimo lá com a florzinha, né? O que você precisa ver? Se a terra tá seca, tá muito sol, rega mais vezes ao dia. Tá mais frio, rega menos vezes ao dia. Igual a gente que tem mais sede ou menos sede, tá? Então, não tem tanto segredo assim, não fique com tanto medo, tá bom? Eu gosto muito de produzir, de ter flores comestíveis, mesmo quando existe um fornecedor por perto, eu gosto de ter flores comestíveis sempre a mão. Primeiro porque vai decorar o seu ambiente, vai decorar o seu jardim, vai deixar bonito, vai atrair polinizadores. E também, porque se faltar no fornecedor, você já tem lá. Então, nunca vai ser demais você ter flores comestíveis perto de você. Porque agrega, né? Só vai agregar aí a sua produção, a sua cozinha, a sua casa, que vai deixar a casa mais bonita. Aí você pode brincar também, aí você não precisa ficar muito preocupado em comprar, não comprar. Então, eu gosto bastante de ter flores comestíveis perto de mim. Lembrando que você só precisa ter sol, um espaçozinho assim com uma terra fofada e substrato orgânico, tá bom? Então, assim, flores comestíveis usadas com estratégia, metodologia, que em todas essas dicas que eu dei aqui, você vai criar receitas lucrativas que vão se destacar aí no meio de tantas outras receitas existentes no mercado, tá? Agora que você, de fato, conhece as flores e possui um fornecimento constante delas, é hora de transformá-las em receitas lucrativas, tá? Então, como transformar, Débora, flores em receitas lucrativas? Na verdade, é só você mudar o foco. Em vez de você ficar usando ingredientes tradicionais, comece trazendo flores comestíveis às suas preparações. Então, por exemplo, ao invés da baunilha, use jasmin no seu bolo. Aí você pode fazer bolinhos de pote, você pode fazer muffins. Esses dias eu fiz um muffin low carb, com farinha de amêndoa, e aí eu fiz uma geleia de morango com lavanda, que eu coloquei dentro, assim, sem açúcar, também ficou um show a parte. Você pode fazer arroz doce de clitória, clitória é uma flor que dá uma cor, que você pode colocar em potinhos também. Pode fazer um pudim de rosas. Você pode pegar qualquer receita, gente, qualquer receita que vocês conhecem, que vocês têm de família, e aplicar as flores comestíveis com estratégia que você vai fazer uma receita lucrativa. Então, um bolo tradicional que custaria 40 reais, sei lá, um bolo de banana com canela, você coloca, ao invés da canela lavanda, você pode vender a 120 reais, né? Claro que você vai deixar ele bonito, vai enfeitar, vai fazer uma forma interessante. Aí você vai deixar essa sua receita muito mais interessante, tá bom? E aí, lógico que você tem que pensar na forma, você tem que pensar numa embalagem, numa etiqueta. Aí você pode pôr um lacinho, você pode pôr um recadinho, colocar como que o produto foi produzido. Você pode até colocar na etiquetinha, explicando um pouquinho sobre aquela flor que você tá colocando, como um ingrediente novo na cozinha. Você pode explicar, olha, eu estou usando rosas. Vocês sabiam que as rosas são a rainha das flores e elas são usadas desde séculos antigos e blá, 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 blá. Gente, ó, fica muito especial, fora da média e vai deixar a sua receita muito mais interessante e desejada pelos seus clientes. Chegamos ao final de mais um vídeo, minha abelha querida. Espero que as dicas compartilhadas tenham ajudado você a dar os primeiros passos para trabalhar com flores comestíveis. Se você quer transformar suas receitas em uma fonte de renda extra, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Ó, beijos floridos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!